Mulher Seu olhar tem arte manha Porém sabe conquistar Seus olhos verdeado Paralisa meu olhar Foi só questão de segundos Pra ele se apaixonar Mulher, você tem a chave Me tire dessa prisão Fui preso no laço forte Chamada amor e paixão Caí num golpe perfeito Por nome de solidão Mulher formosa, bonita e carinhosa Tem no seu corpo a arma da sedução Seu coração transformado em pedra bruta Sai machucando sem pedaço e sem perdão Está perdido quem se apaixonar por ela Essa mulher, ela não tem coração E não se entrega ao prazer do sentimento Sai machucando sem pedaço e sem perdão Seu coração é uma roseira de espinho Tem flores belas, mas também contém espinho Que fere o peito e o corpo sangra de dor Mulher formosa, tu és a madida flor Mulher, você tem o dom Que faz o homem sofrer Triste do coração bobo Que se apega com você Mulher, você tem o dom Que faz o homem sofrer Triste do coração bobo Que se apega com você Mulher formosa, bonita e carinhosa Tem no seu corpo a arma da sedução Seu coração transformado em pedra bruta Sai machucando sem pedaço e sem perdão Está perdido quem se apaixonar por ela Essa mulher, ela não tem coração E não se entrega ao prazer do sentimento Sai machucando sem pedaço e sem perdão Seu coração é uma roseira de espinho Tem flores belas, mas também contém espinho Que fere o peito e o corpo sangra de dor Mulher formosa, tu és a madida flor Mulher, você tem o dom Que faz o homem sofrer Triste do coração bobo Que se apega com você Mulher, você tem o dom Que faz o homem sofrer Triste do coração bobo Que se apega com você